Abertura 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 Sozinho nada posso fazer Nunca me deixe esquecer Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser Quem é ti Eu tenho palavras É agradecer Tua vontade Dia após dia Certas e verdade Nunca me deixe esquecer Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser Quem é ti Quem é ti O que preciso de ti Sozinho nada posso fazer Estranço em ti Espero em ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixe esquecer Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser Quem é ti Senhor Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser Quem é ti Senhor Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser O que me é ti Senhor Tudo o que tenho Tudo o que sou O que me é ser Tudo o que me é ti Quem é ti Senhor O que me é ti O que me é ti Senhor O que me é ti Amor 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 Obrigado.